Agora, agora eu vou mostrar a mamadeira do Vitório, vocês vão ver o desespero dele, Vitório, Vitório, aqui o mamar do Vitório, ó, a mamãe vai fazer Quem diabo põe o nome do gato de Vitório, mano? Pelo amor de Deus, mano Mamãe vai fazer mamar com o Totório Totório É, fala pro Júnior, Júnior, mamãe vai fazer mamar com o Vitório Mamãe vai fazer mamar com o Vitório Vitório, a mamãe vai fazer, tá? Ó, a mamãe vai fazer mamarzinho com o Vitório Que nós adotamos ele, ele era bebê, não tinha nem o olhinho aberto Daí a gente conseguiu criar ele, ó, achava que ele ia morrer Que bom que não morreu, né? Parece que tá bem vivo aí, graças a Deus Mas daí a gente conseguiu criar ele com essa mamadeira improvisada aqui, isso aqui Cadê a mamadeira? Só é a mamadeira? Aí é foda Ih, não é a mamadeira, é um negocinho de óleo da máquina Olha o desespero dele Porque ele quer mamar Porra, meu! Agora... Se o gato tá vivo aí, tomando ele só até hoje, não morre mais não Tem que ser quentinho Eu tenho que esquentar o mamadeira Tem que esquentar porque se der frio ele não toma O gatão só toma leitão quente Daí eu esquento Só leitão quente Posso um pouquinho Botar uma picadinha de açúcar no lindo doce Não, 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 não Vai pegar muito bem Tá aí O gato tá morrendo de fome aí, tia Uns minutinhos só A cara do gato, olha que cara de infeliz A mamãe já faz a mamar dele É, ele quer mamar, né, Vitória? Quer, lógico que quer, tia, tá morrendo de fome Aqui, ó, pronto Tá morrendo de fome, coitada aí A picadinha de açúcar Açúcar? No leite? Se não botar ele não toma Ah, aí Eu boto uma picadinha de açúcar Aí não, aí não, pô O gato daqui a pouco aí tá com diabetes aí, irmão Cadê a Luísa Sonsa aí? Tinha o mamazinho dele, agora eu boto aqui Atenção, marque a Luísa Sonsa aí Fazer improvisada Não é a Luísa Sonsa, não, não é a Luísa Sonsa não É o negócio de mel, né, mel Que cuida dos bichos lá, né E vamos lá, vamos fazer uma marca Agora mostra a linda, velhinho Agora ele vai com a linda, velhinho É Luísa Mel, Luísa Mel Agora a mãe vai dar de mamar pro Vitória E vamos, Vitória Aqui Ó o rabinho do gato Parece uma antena aí, ó, pra cima É como um bebezinho Vem no colo da mamãe Ah, não, mano É, a mãe pega no colo como um bebe Ah, cara, tá de sacanagem, cara Pra amamentar ele Ah, mano, que que é isso, cara? Ah, não, cara Olha esse infeliz Olha, ele não sobra com madeira, ó Ele fica nervoso Se tentar tirar ele machuca a mão da gente Com a unha Ah, não, mano Ah, vai se ferrar, mano Como pode um bagulho desse aí, mano Olha como é que o gato tá tomando leite, mano Olha a cara desse infeliz, mano Ele não consegue chupar porque ali o... Esse negocinho é muito duro Quê? Vou fingir que eu não ouvi isso aí, mano Então eu ajudo ele apertando Eu aperto pro mamar sair A cara do desgraçado Ele segura sozinho Como um bebe, ele segura, ó Pera, eu nunca vi isso, cara O mamazinho, quando ele quer mamar, ele chora Sensacional Sensacional o barril Sensacional o barril E assim a gente tá criando ele Como um bebê nessa casa Ele é muito manhoso É, dá pra perceber, viu Eu chego do serviço, ele já me... A cara do outro cachorro ali, ó Ele me preocupa na escada Porque ele quer mamar A cara dos cachorros aí, ó Os cachorros tudo com inveja aí Do gato que leva uma vida boa E eles não Ah não, a maior folga desse infinito Como é que pode, mano? Bonitinho é que ele segura ainda com as patinhas A garrafinha, né A garrafinha de óleo Porque a tixinha chama de mamadeira isso aí Mas é garrafinha de óleo aí, mano Que bom que não morreu Tá vivo Tá bem vivinha Na minha cadela Na minha Julie, não, viu Na Julie e o Simbal Meu Deus do céu Pulsando a Júlio, pelo amor de Deus A Júlio Essa peixinha aqui É, o cachorro anda na sarradinha lá Enquanto o gato tá tomando os leitão quente dele A Julie Sensacional, mano O Simval 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 Como a gente não tem bebê nessa casa Mãe de pet Ele se torna o nosso bebê Mãe de pet Esse aqui mesmo é o meu bebê Respeita aí as mães de pet aí A Julie dá sorriso, ó Ela sorria, ó Sorria, Julia Dá um sorriso, Julia Sorria Sorria pro Júlio, dá Sorriso, Julia, ó Sorriso pra mamãe Sorriso pra mamãe Dá um sorriso pra mamãe Dá um sorriso, Júlio Que lindo Sorriso da minha amiga Mano, só tem animal doido nessa casa aí Sorriso pra mamãe, né Que sorriso mais lindo da mamãe Sensacional, sensacional Até minha cachorra sorri Sorri, todo mundo Então imagina como que eu não vou ser feliz com meus bichos Verdade, verdade E eu sempre digo Quanto mais eu conheço o ser humano Mais eu amo os animais Porque Verdade, verdade, concordo Eles são 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 tudo pra mim Eles me dão carinho Converso comigo Eu converso na linguagem Não, não O cachorro não conversa O ex-animal, o ex O ex-animal, o ex Ó, meu Vitória Aí pirou, hein Tá doidona, tia Agora ele não quer mais, ó Olha a bolinha dele Ó Mas muito bom, muito bom Ele não quer mais Encheu o panduio Isso aí Ó, agora ele vai brincar Sensacional, sensacional Muito bom Ele brinca, ele pula É terrível esse gato Cara, os animais dessa casa É tudo doido, hein, mano Eu quero